Passamos a apresentar Diocese em Evangelização Hoje nós vamos falar da Ordem Cisterciense, que está presente na nossa Diocese de São João do Boa Vista, os monges que a gente diz em São José do Rio Pardo, na paróquia São Roque. E nós queremos conhecer um pouquinho mais dessa história, da regra de São Bento, as regras das ordens religiosas, o que isso significa, porque esse nome, o nome não é muito simples, é Cistercienses. Meu Deus do céu, o que será isso? Vamos conhecer um pouquinho mais da matéria que foi preparada com carinho para nós. Então nós somos monges cistercienses, aqui em São José do Rio Pardo, seguimos a regra de São Bento, que é do século VI, mas como cistercienses, a nossa Ordem foi fundada em ano 1098 por três santos abades, Roberto, Obelico e Estevam, mas foi São Bernardo de Claraval que foi o grande divulgador de toda a espiritualidade monástica, que se fez presente durante os 900 anos de atualidade. Nós, enquanto Ordem, somos divididos em congregações, e a nossa foi fundada em 1497, uma congregação italiana, São Bernardo, na Itália. Depois o nosso mosteiro foi inaugurado em 1958, a primeira parte. Dom Orani foi o primeiro monge da renovação, da nova etapa do nosso mosteiro. Em 96, Dom Orani era o superior do mosteiro, já há muitos anos, e o nosso mosteiro foi elevado à abadia, tendo então a figura de um abade, que é próprio, o característico próprio do monge é ter o seu abade como superior. A regra de São Bento, do século VI, mas é muito atual. Basta ver os 73 capítulos, a sua espiritualidade, como que o monge e toda a sociedade europeia se baseou através dessa regra de São Bento, através da disciplina, através do ordenamento da vida comunitária, da vida de oração. São Bento é muito regrado, muito disciplinado. Tanto é que as ordens monásticas ofereceram à igreja muitos papos, inclusive dois cistercienses, um beato Eugênio III e Bento XII. Quem sabe, né, tenhamos aqui um rio-pardense também como papa. 41 cardeais, dos quais Dom Orani é o último, depois centenas, milhares até de bispos, muitos santos reconhecidos pela igreja, outros que morreram em fama de santidade. Então, o que é ser monge hoje, num dia a dia? É estar vivendo no mosteiro, oração, trabalho, oito momentos de oração por dia, e ao mesmo tempo, intercedendo pelo mundo. E por isso, mesmo assim, nós pedimos a Deus o dom da unidade, da oração. Deus abençoe. Diocese em Evangelização Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti